Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Romário Bruno e nesse canal aqui eu trago os melhores conteúdos relacionados à renda extra, sites, aplicativos, estratégias e muito mais. Então se você é novo aqui e gosta desse assunto e quer ganhar dinheiro, clica no botão vermelho aqui abaixo, se inscreve no canal e vem comigo. Galerinha, nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês um novo joguinho que tá valendo de verdade, já tá cheio de gente ganhando muita grana utilizando esse joguinho, uma boa renda extra. Não é um aplicativo, não se trata de um app e sim um site que você vai jogar um joguinho super bacana, super divertido, dá pra você usar pelo celular, pelo computador, tudo certinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui pelo computador, mas fica ao seu critério, você pode jogar em qualquer tipo de dispositivo, beleza? Então assim galera, não vou enrolar muito nesse vídeo, já vou direto, interessa porque eu sei que você tá aqui, é pra ganhar dinheiro. Então a única coisa que eu vou te pedir pra te passar esse conteúdo aqui é 100% gratuito, é que você deixe o seu like no vídeo e também que você deixe um comentário aqui abaixo dizendo de onde que você tá me assistindo, ou então pede aquele salve pra você, pra toda a sua família, que com certeza isso ajuda demais aqui no nosso engajamento e assim você vai estar contribuindo com o nosso canal, assim como eu quero contribuir com vocês com esse conteúdo, beleza? Então ó, sem delongas, vem comigo aqui que eu vou compartilhar com vocês agora como que você vai se cadastrar, como que você vai ganhar dinheiro, tudo nos mínimos detalhes. Bora lá? Bom meus amigos, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu computador, que eu havia falado pra vocês, dá pra fazer pelo computador, pelo celular, porém não tem app pra baixar, você vai estar acessando aí direto no seu navegador e aqui você já ganha um bônus de 50 moedinhas, já vou adiantando logo que essas moedinhas aqui é o que você vai trocar por dinheiro dentro desse joguinho aqui e você que vai começar agora, você vai clicar aqui ó, em Create Free Account que é justamente pra você criar uma nova conta de usuário, você vem aqui ó e coloca o nome de usuário, coloca o seu endereço de e-mail, é importante o e-mail, que você vai ter que confirmar o seu e-mail lá na sua caixa de entrada e aqui você vai colocar o password, que é a sua senha, nessa parte do referral code, eu vou estar deixando abaixo o meu código aí pra vocês colocarem e aqui você marca esse recapture. Como eu já tenho a minha conta, eu vou vir aqui pra fazer o meu login e eu já volto com vocês aqui pra dar continuidade no vídeo. Bom meus amigos, então vocês reparem que eu já estou logado aqui, vocês vão ver que esse jogo aqui é um joguinho de helicóptero, você vai ter um helicópterozinho aqui, tudo que vocês tem que fazer é coletar as coins, essas moedinhas aqui. Existem algumas maneiras diferentes de você estar coletando essas moedinhas aqui do jogo, a primeira delas é girando a caixinha aqui ó, você vai ter uma espécie de dado, uma caixinha, se você clicar nela, reparem que você vai ganhar aqui no caso ó, inicialmente já 15 centavos de dólar, lembrando que a gente está falando aqui em valores de dólar, você clica aqui ó em collect e aí ó, reparem que já é dinheiro, então reparem ó, se eu quiser novamente aqui ó, já vou clicar aqui e já vou coletar experiência, tá galera? Também tem a experiência que você pode estar coletando, e aí cada vez que você clicar na caixinha, reparem que funciona da seguinte maneira, o mecanismo é o seguinte, você clica na caixinha de acordo com cada moeda que você tem, então você utiliza como se fosse uma espécie de ficha, você clica na caixinha, ele vai debitar uma moeda, e aí você vai ganhar um prêmio, esse prêmio pode ser dinheiro, pode ser experiência, e mais algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer do vídeo, também pode sair assim ó, vazio, sem nada, e aí você perde a sua moeda, vamos clicar novamente ó, vazio, então isso aqui vai acontecer, tá? Você vai começar com 50 fichas iniciais, e aqui reparem ó, ganhei um prêmio de 21 centavos de dólar, então clica aqui em coletar, reparem que eu já estou com 36, então vamos estourando aqui mais algumas caixinhas, aqui eu coletei um ticket, certo? Esse ticket aqui também você pode estar utilizando para algumas coisas, eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo, então vamos lá, eu estou coletando mais experiência aqui, coletei experiência, estava vazia essa daqui, vamos clicar novamente, e reparem aqui abaixo galera, que vocês vão ter uma barrinha aqui, para você ganhar mais moedas gratuitas, então quando zerar esse tempo aqui, eu vou estar ganhando mais 5 moedas gratuitas, então você pode ir estourando essas 50 moedas iniciais, quando você for começando aí, já para você coletar o seu primeiro dinheiro, as suas primeiras recompensas, reparem que eu consegui ó, mais 20 centavos de dólar aqui, clica em ó, já estou com 50 centavos de dólar, para coletar dentro do jogo, mais 11 centavos, e reparem que é muito fácil, é só você ir clicando na caixinha misteriosa, e as suas moedas vão ser debitadas, e assim você ganha recompensas, mais 21 centavos, essa daqui estava vazia, mais uma vazia, deixa eu coletar mais uma recompensa, vamos tentar chegar em pelo menos aqui um dólar, já coletei mais 15 centavos, cheguei em um dólar e três, eu não vou terminar isso daqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, quero mostrar para vocês aqui, as outras partes do jogo aqui ó, no caso, nessa parte aqui ó, você pode estar convidando amigos, você tem aqui o link de referência, e esse daqui é aquele código que eu falei para vocês, para você colocar lá no começo do jogo, então você vai estar ganhando recompensas, em convidar os seus amigos, deixa eu traduzir para o português aqui, para a gente ter uma melhor compreensão, então basicamente essas são as recompensas, que você ganha de indicação, 10 pontos de experiência, 50% das ofertas concluídas, e bônus de atividade diária, de uma moeda, que é para você justamente utilizar, lá na caixinha misteriosa, então você pode te convidar, tanto pelo código, quanto pelo link, no meu caso aqui, eu vou estar deixando o link abaixo, então se você clicar no link, que você nem vai precisar colocar o código de referência, porque ele já vai estar preenchido para vocês, então nessa parte de coins, você clica para você coletar mais moedas, aqui nessa parte são as ofertas, justamente aquilo que você viu lá no começo, para cada amigo que você indicar, você vai ganhar 50% das ofertas, que eles concluírem, isso daqui são tarefas, que você pode fazer, para você estar coletando mais moedas, e assim automaticamente, você coleta mais recompensas, equivale a mais dinheiro, porque aqui você ganha 13 moedas, 13 moedas, 12 moedas, isso daqui tudo você vai trocar, pela caixinha misteriosa lá, e vocês viram que na caixinha misteriosa, você vai recolher várias recompensas, de 20 centavos de dólar, 15 centavos de dólar, então tudo que vocês tem que fazer aqui, é concluir as ofertas, geralmente é você baixar um aplicativo, é você fazer um cadastro em um site, fazer alguma compra em alguma loja online, então são várias ofertas aqui que você tem, aqui em Walls também, você vai ter algumas empresas, que você pode estar acessando, para você realizar tarefas, olha só, aqui você vai encontrar outros aplicativos, que você pode estar baixando, você também pode assistir vídeos, aqui ó, tem a parte de Servos também, onde você pode estar respondendo pesquisas, então são várias opções aqui, para você coletar as coins, e justamente com as coins, você vai ganhar dinheiro, dentro do joguinho aqui, beleza? nessa parte aqui ó, Modes, nessa parte aqui, você pode estar fazendo um upgrade, certo? Com esse upgrade aqui, você vai estar potencializando lá, o seu helicóptero, então se eu clicar nessa parte aqui ó, ativar Mode, vocês vão ver que o meu Mode está ativo, se eu voltar lá para Home, olha só, você vai ver aqui, que a minha página inclusive mudou, certo? Eu usei as minhas moedas, para fazer esse upgrade aqui, e com isso você vai ter a chance, de coletar maiores recompensas, agora eu tenho que esperar, coletar mais moedas aqui, no meu caso, eu tenho que esperar 42 minutos, para eu coletar mais 5 moedas, ou então você vai lá, e conclui algumas ofertas, na parte dos tickets, né, que você ganha, você também pode participar aqui, de sorteios, então reparem aqui, que você vai ter aqui, um sorteio de até mil dólares, então ó, no caso aqui, eu tenho um ticket, para participar do sorteio, né, existe um total de 61.650 bilhetes, e aqui você tem prêmios de 500 dólares, 200 dólares, 150 dólares, e tem os prêmios em moedas também, que você pode estar utilizando, para você abrir a caixinha misteriosa, mil moedas, cem moedas, então são vários prêmios aqui, que você pode estar coletando, e aqui nessa parte de níveis, né, é onde você vai aumentando o seu nível, aqui eles vão explicar, como é que você vai aumentar o seu nível, então você pode aumentar o seu nível, tanto abrindo as caixas, quanto com referências, tá galera, então são duas maneiras aqui, de você estar aumentando esse nível, e assim você vai estar ganhando recompensas, então reparem, que cada nível que você for subindo, você vai aumentando as suas recompensas, então aqui ó, no caso do primeiro nível, o limite para saque é de 5 dólares, tá, então você vai precisar de 5 dólares aqui no primeiro nível, no segundo nível, são 10 dólares, aqui no terceiro nível 20 dólares, no próximo nível aqui 50 dólares, 200 dólares, e até 500 dólares, que você pode estar ganhando aqui, dentro desse joguinho, tá galera, e para você sacar ó, nessa parte aqui, carteira, reparem aqui, como eu havia falado para vocês, o limite para o primeiro nível, é de 5 dólares, eu estou aqui com 1 dólar, aqui você vai ter, os métodos de pagamento, tá, aqui no caso, Paypal, são 20 dólares, aqui no pagador, que é a Payer, 50 dólares, em Bitcoin, 20 dólares, em Litecoin, mais 20 dólares, então assim galera, aqui eles dizem, que o mínimo de pagamento, é de 5 dólares, porém, dependendo do método de pagamento, você não vai conseguir fazer, esse saque, e aqui em Paypal, no caso, vocês vão ver, tem aqui ó, restrição de país, então se você vier aqui, no momento, esse item não está disponível, para a sua região, então assim galera, o que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que sacar, via Payr, então a Payr também, é uma carteira, que você pode estar, criando um cadastro, totalmente gratuito, ou Bitcoin, se você preferir, então aqui no caso, eu recomendo que vocês, utilizem essa carteira aqui, a Payr, que é justamente, essa carteira aqui, onde você pode fazer, uma conta totalmente de graça, então se você precisar, de alguma ajuda, basta você procurar, aqui no YouTube mesmo, como criar uma conta na Payr, também dá para transferir, o dinheiro aqui da Payr, diretamente para a sua conta, no Paypal, então você pode ficar tranquilo, basta você procurar, as orientações aqui no YouTube, como transferir, da Payr para o Paypal, porque aqui no caso, o Paypal, não está disponível, para o nosso país, tá galera, então, infelizmente, tem esse limitador, aqui no joguinho, certo, então vocês vão precisar, sacar através, de um intermediário, para depois sim, você passar esse dinheiro, para a sua conta bancária, beleza galera, bom pessoal, então é isso, espero que vocês, tenham gostado do conteúdo, desse vídeo, mais uma vez, lembrando que os links, que você precisou, vão estar aqui, na descrição do vídeo, para vocês, então é isso galera, um forte abraço a cada um de vocês, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.